O Evangelho deste 18º domingo do tempo comum apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão é realizar a libertação do seu povo. No contexto de uma refeição, Jesus mostra aos seus discípulos que é preciso acolher o pão que Deus oferece e repartí-lo com todos os homens. É dessa forma que os membros da comunidade do reino fugirão da escravidão do egoísmo e alcançarão a liberdade do amor. O Evangelho descreve o milagre da multiplicação dos pães que Jesus realiza para uma multidão de pessoas que o seguiram com a intenção de ouvi-lo e serem curados de várias enfermidades. Ao cair da tarde, os discípulos sugerem a Jesus que mande embora a multidão para que possa ir alimentar-se. Mas o Senhor tem outra coisa em mente. Dá-lhe vós mesmos de comer. Eles, no entanto, só têm cinco pães e dois peixes. Então Jesus realiza um gesto que faz pensar no sacramento da Eucaristia. Elevando os olhos ao céu, abençoa-os. Partindo em seguida os pães, Deus aos seus discípulos que os distribuíram ao povo. O milagre consiste na partilha fraterna de poucos pães que, confiados ao poder de Deus, não só são suficientes para todos, mas chegam a sobejar a ponto de encher doze cestos. O Senhor pede aos discípulos que distribua no pão a multidão. Deste modo, orienta-os e prepara-os para a futura missão apostólica. O Senhor oferece-nos aqui um exemplo eloquente da sua compaixão pelas pessoas. Pensemos nos numerosos irmãos e irmãs que nestes dias padecem as dramáticas consequências da Eucaristia, agravadas pela guerra, pela falta de instituições sólidas. Cristo está atento às necessidades materiais, mas deseja dar ulteriormente, porque o homem tem sempre fome de algo mais, precisa de algo mais. No pão de Cristo está presente o amor de Deus. No encontro com Ele, nos alimentamo-nos, por assim dizer, do próprio Deus vivo e comemos verdadeiramente o pão do céu. O Evangelho convida-nos a refletir sobre a preocupação de Deus em oferecer a todos os homens a vida em abundância. Convida todos os homens para o banquete do reino. Aos desclassificados e proscritos que vivem na margem da vida e da história, aos que têm fome de amor e de justiça, aos que vivem atolados no desespero, aos que têm permanentemente os olhos toldados por lágrimas de tristeza, aos que o mundo condena e marginaliza, aos que não têm pão na mesa, nem paz no coração, Deus diz, quero oferecer-te essa plenitude de vida, que os homens, teus irmãos, te negam. Tu também estás convidado para a mesa do reino. A nossa responsabilidade de seguidores de Jesus compromete-nos com a fome do mundo. Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pelo fato de 80% da humanidade ser obrigada a viver com 20% dos recursos disponíveis. Nenhum cristão pode lavar as mãos quando se gastam em armas e extravagâncias, recursos que deviam estar ao serviço da saúde, da educação, da habitação, da construção de redes de saneamento básico. Nenhum cristão pode dormir tranquilo quando tantos homens e mulheres, depois de uma vida de trabalho, recebem uma aposentadoria miserável que mal dá para pagar os medicamentos, enquanto que se gastam quantias absurdas em obras de fachada que só servem para satisfazer o ego dos donos do mundo. Nós temos responsabilidade na forma como o mundo se constrói? O que podemos fazer para que o nosso mundo seja alicerçado sobre outros valores? É preciso criarmos a consciência de que os bens criados por Deus pertencem a todos os homens e não a um grupo restrito de privilegiados. E o Conselho Vaticano II afirma isso bem claro. Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos. Seja as quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos, e segundo também as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa desses bens temporais não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também os outros. Direto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Agora, como eu me situo diante dos bens, vejam os bens que Deus me concedeu como meus, muito meus e só meus, ou como dons que Deus depositou nas minhas mãos para eu administrar e partilhar, mas que pertencem a todos os homens. O problema da fome no mundo não se resolve recorrendo a programas de assistência social, mas resolve-se recorrendo a uma verdadeira revolução das mentalidades que leve os homens a interiorizar a lógica da partilha. Os bens que Deus colocou à nossa disposição não podem ser assambarcados por alguns, pertencem a todos os homens e devem ser postos ao serviço de todos. Por isso é preciso quebrar a lógica egoísta do lucro, mesmo quando ela reparte alguns trocos pelos miseráveis para aliviar a consciência dos exploradores e substituí-la pela lógica do dom da partilha do amor. Se é isto, nenhuma mudança social criará de verdade um mundo mais justo e mais fraterno. Na verdade, sentar-se à mesa com Jesus e receber o pão que Ele oferece é comprometer-se com a dinâmica do reino e é assumir a lógica da partilha do amor do serviço. Celebrar a Eucaristia obriga-nos a lutar contra as desigualdades, os sistemas de exploração, os esquemas de acumulação dos bens, os esbanjamentos à procura de bens supérfluos. Quando celebramos a Eucaristia e nos comprometemos com uma lógica de partilha e de dom, tornamos Jesus presente no mundo e fazemos com que o reino seja uma realidade viva na história dos homens. Oh Pai, erguemos os olhos para Ti e damos-te graça pela infinita ternura do Teu Filho Jesus. Nós Te bendizemos porque Ele é o pão de vida que nos ofereces, a Eucaristia com que nos alimentas, a revelação do Teu infinito amor que nos sustenta. Nós Te pedimos que o único pão passe das mãos de Teu Filho para aquelas dos Teus discípulos e estes o distribuam a todos os irmãos a fim de que se tornem Teus filhos. Este pão partilhado é bênção, é vida que sacia e alegra o coração de todos. Oh Pai, dai a nós e a todos a graça de viver deste pão. Amém. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.